É MC Cochinha, Família Juiz de Branco Diretamente da favela, hoje resgatado Com muita alegria, 100% abençoado Saindo dos esgotos, do muturo e do lixão Agora eu tô de pé, tô na fé de Abraão Passei desilusões, angústia e muita dor Jesus apareceu e me libertou De todo sofrimento e do devorador O meu nome tá gravado nas mãos do meu senhor Eu ando com Jesus, meu pai, meu protetor Tu és o meu refúgio, meu fogo consumidor Valeu Edmar Silva, Família Juiz de Branco Sou MC Cochinha, andando com o Santo do Santo Jesus é rei, ele me ajudou Ele me amou Eu me entreguei Ao rei dos reis Ele me ajudou Ele me amou Eu me entreguei Ao rei dos reis Só vi quebrada, já estive aí também Louco, alucinado, correria nas de 100 Pensava que tudo que eu fizesse ia me dar bem Mas não imaginava que eu ia chorar também Minha mãe sempre falou pra eu poder não aprontar Mas quando tava na rua não queria escutar Se achava o bandidão maior ou blá 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 Pegava uma pistola, já saia pra aprontar Mas eu pude perceber que o crime era ilusão Lá na célula, li a bíblia, encontrei a solução Pensava que Deus não me amava Que tinha me abandonado Mas através da tua palavra entendi todo o recado Ele me ajudou Ele me amou Eu me entreguei Ao rei dos reis Ele me ajudou Ele me amou Eu me entreguei Ao rei dos reis Glorificado seja sempre o nome do Senhor Que sempre me guardou Por onde quer que eu for Aí pai, se o dia for pra eu afastar Dos teus caminhos, então pode logo me matar Prefiro morrer do que sair da tua presença Pro mundo é um lar de treva Não quero minha sentença Quero estar na paz, na fé de Abraão Descansa nos teus braços Ó pai, guarde o meu coração Ele me ajudou Ele me ajudou Ele me amou Eu me entreguei Ao rei dos reis Ele me ajudou Ele me amou Eu me entreguei Ao rei dos reis Ao rei dos reis Ao rei dos reis Jesus é rei Ao rei dos reis Glória ao rei Ao rei dos reis Glória ao rei 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 Glória ao rei